Olá, vamos falar hoje de corte. Uma grande tendência, um grande momento é cortes mais leves, mais desfiados, com bastante movimento, bastante balanço. Cortei esse cabelo todo a navalha, com bastante leveza. Lembrando que esse cabelo tem relaxamento, então é um cabelo mais estruturado, mais encorpado, mais volumoso. Mas hoje, o cabelo está pedindo mais leveza, mais balanço. E para isso, para que a gente possa escolher realmente um corte de acordo, a gente tem que analisar perfil de rosto, se temos uma testa um pouco mais avantajada, se temos um maxilar com mais definição. Tudo isso você pode encontrar aqui no Genones, que a gente vai fazer um grande diagnóstico, analisando o perfil. Até mesmo, o seu estilo de vida conta muito, né? Como que você gosta de usar o seu modelinho de roupa com mais extravagância, mais decote, mais acessórios. Isso conta muito, né? E depois que a gente trabalha tudo isso, analisando o corte, o que fica melhor para o teu rosto, o teu perfil, a gente pode estar criando uma cor com muita fidelidade, uma cor personalizada para você. Porque cada pessoa pede um perfil, né? Pede uma cor, pede um corte, um design. Porque, de repente, esse cabelo pode ficar muito bem para você sem franja, né? Isso a gente pode analisar com mais segurança, com mais... Por quê? Porque nós estudamos visagismo e isso a gente pode valorizar o que tem de melhor em você. E você pode conferir em todas as nossas unidades Genones. E falando desse look maravilhoso, vamos falar da Bruna, agradecer. Vem cá, Bruna. Quero agradecer a Bruna pelas makes, esse carão maravilhoso. Obrigada. E ela que faz nela mesmo, que ela faz nas meninas com muito carinho. É uma paixão, né? Vamos fechar os olhinhos para a gente, todo mundo, conferir. Esse olhão ousado, poderoso, que é a pele negra. Todo mundo tem uma certa dificuldade. E pode vir que o dia, a Mônica, a Bruna, pode arrasar em vocês. Não se esqueça, você pode encontrar a Genones também em Piracicaba, nas segundas-feiras, o dia todo. Fico lá te esperando. É um grande sucesso. Quero agradecer muito o pessoal de Piracicaba, a clientela de Rio Claro também, lógico. Não posso nem sonhar em esquecer. Amo de paixão essas cidades. E a nossa vizinhança toda, Arara, São Carlos, Mogi, Americana. A gente pode abranger toda a região. Em Piracicaba, 3421-7007. Em Rio Claro, duas unidades, no 35237765 e 35271790. E visite nosso site, genunes.com.